Antes de assistir o vídeo não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. As aves de rapina, também conhecidas como aves de presa, compreendem uma variedade de aves carnívoras que caçam presas para se alimentar. Entre as aves de rapina mais conhecidas estão as águias, falcões, gaviões e abutres. Essas aves possuem características adaptativas específicas para a caça, como visão aguçada, garras poderosas e bicos afiados. Águias, por exemplo, são conhecidas por suas habilidades de voo majestosas e sua visão extremamente aguda, permitindo que localizem presas a grandes distâncias. Falcões são notáveis pela velocidade em voo e pela capacidade de realizar manobras precisas durante a caça. Gaviões, por sua vez, apresentam uma diversidade de estratégias de caça adaptadas ao ambiente em que vivem. Além de sua importância no equilíbrio dos ecossistemas, as aves de rapina têm desempenhado papéis significativos em diversas culturas ao longo da história, muitas vezes simbolizando coragem, força e liberdade. No entanto, algumas espécies enfrentam desafios de conservação devido à perda de habitat e à contaminação ambiental. A proteção dessas aves é crucial para preservar a biodiversidade e manter o funcionamento saudável dos ecossistemas. As aves de rapina desempenham um papel fundamental no controle populacional de presas, ajudando a regular ecossistemas. Sua posição no topo da cadeia alimentar as coloca como predadores-chave, influenciando indiretamente a abundância de outras espécies em seus habitats. A caça das aves de rapina é notável pela sua precisão. Elas podem planar, pairar e realizar mergulhos rápidos para capturar suas presas. As garras afiadas, chamadas de tarsos, são projetadas para agarrar e segurar firmemente as presas, enquanto seus bicos poderosos são usados para despedaçar a carne. Além disso, muitas aves de rapina são monogâmicas e formam laços duradouros com seus parceiros. O cuidado com os filhotes é frequentemente compartilhado entre o casal e o processo de incubação e criação dos jovens é crucial para o sucesso reprodutivo dessas aves. Infelizmente, algumas espécies de aves de rapina enfrentam ameaças significativas, como a perda de habitat, envenenamento por pesticidas e colisões com estruturas humanas, como turbinas eólicas. Programas de conservação e monitoramento são essenciais para garantir a sobrevivência dessas magníficas aves e manter o equilíbrio ecológico. Gostou do vídeo? Inscreva-se no canal e deixe seu like!